Oi, o Guimarcos representa e já vai mandar assim pra tu Fica de quatro mulher, que só vai tá pão no bumbum O Guimarcos representa e já vai mandar assim pra tu Então fica de quatro mulher, ó, que só vai tá pão no bumbum Aquecendo, 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 vai, vai, aquecendo Vai, quero ver pro Guimarcos tu faz o velho Vem, vem colocando no vim, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Seu tá me excitando, ai, tô ficando louca Vai só com a minha puxeta, só canela, tô te tá Aquecendo, 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 vai, vai, aquecendo Vai, quero ver pro Guimarcos tu faz o velho Aquecendo, 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 vai, vai, aquecendo Sente a série de piroca entrando Sente a série de piroca entrando Sente a série de piroca entrando Toma aqui, toma aqui, toma tomando Toma aqui, toma aqui, toma tomando Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma qui Mas agora처ância de spoilercer, que nada é uma peruca monta Prendendo o Gui marquês, e aí porquê ele gosta Tá na cara do seu bando Ser cachorro vagabondo A pedido, quero tatuagem com meu vulgo no grelinho Bota a pinça e deixa bonitinho no grelinho Bota a pinça e deixa bonitinho Deixa bonitinho, deixa bonitinho Pule a ULG, o seu bandido novinho Deixa bonitinho, deixa bonitinho Pule a ULG, o seu bandido novinho Diu pra ser brabo e abusou, porra É, dois carros da Guaril, porra Ai, olha o J.C. lá, pês Independente do J.C., o Carcião, nós tá aí só mandando rouba pra elas Ei, querida Meu peru é só teu, querido